Bem, o assunto hoje é motos, porque está acontecendo o Salão das Duas Rodas. Você vai ver mais algumas novidades apresentadas no AMB. No stand da Honda, só a linha 2002, que não teve mudança nenhuma. E mais duas motos estrangeiras, que não serão vendidas aqui. Essa aqui é a Goldwing VL 1.8, uma moto com sistema de som e um encosto muito confortável para o passageiro. A VTX 1.8 é a maior custom do mundo, uma estradeira, e foi lançada recentemente nos Estados Unidos. Tem 2,5 metros de comprimento, pesa 320 quilos e tem o maior motor já produzido pela Honda, V12, de 107 cavalos. E o visual é de tirar o fôlego. A Suzuki vai trazer a super esportiva GSX-R1000, que tem motor de 1.000 centímetros cúbicos e cilindrada e 160 cavalos. A espanhola Gas Gas apresenta a TXT 249, uma moto diferente. Ela não tem um banco tradicional, o piloto fica montado. A moto é usada para competições de saltos e obstáculos. E a montadora brasileira Kaczynski mostra a linha 2002, buscando atrair o público com o visual ousado das motos. Ainda dá tempo de ver o show das motos no AMB. O Salão das Duas Rodas vai até esse domingo. Começa às 2 da tarde e vai até às 10 da noite.